Seguiu arrumar o radar? Glória a Deus, filho! Tu não vai fazer eu morrer não, né, cara? Tu não entrou ainda, cara? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Olha a fumaça! Como é que esse cara passou, velho? Cara, tipo, atirei nesse cara num susto, velho! Tchau, tchau! Inimigo à vista! Bomba em site A! Descanso! O que é isso? É, vou relogar, né? No meio da partida A roleta X chegou, meus caros ejaculados E pra você que tá pensando em dar aquela roletada marrota E aquela sacanagenzinha elevada E adquirir algumas vitoriosas pra sua conta Utilize o cupom Pãozinho lá na portal dos créditos Afinal, quanto maior for o valor de sua compra na plataforma Mais desconto você irá receber com o meu cupom E com cupom ou sem cupom é mais barato do que a Z8 Então você tá perdendo tempo Por quê, meu nobre? Fala pra mim, pô! Acesse o link da descrição Use o cupom Pãozinho E é isso Esquece Estourado O ZP é abençoado Caralho, mano Aqui é o rank de maluca E é isso Enemes Clash bomb Fire in the hole Flash bomb Flash bomb tem que esperar atualizar o Jardel 24 horas mano atualiza na hora não cara jogar antigo eu deveria saber disso já prima só amanhã isso aí vai atualizar isso aí foi com todo mundo foi só conversando caralho mas tem b tem a tem tudo canto por o que que o que que esse cara tá fazendo ali e aí 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 sofrendo com as filações e seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com as filações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom primeiro round você conselho e aí e aí 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 o 4 base até aqui tudo normal o o tem um avançado conecto b me dando um tiro aí, o idiota não é canal de televisão não, você não tá privado aqui não, mano porra forte ai o cara do AmiViu, o cara do AmiViu, corre caralho fire in the hole there he is fire in the hole 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 O que é isso? 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 O que é isso?